Olá vamos voar imagens aéreas viaduto do Itapuã Paranoá drone firma obras 36 a obra parou assiste até final para ver o que acontece já gostou inscreva-se nos campos superiores no final do vídeo tem card com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se você está inscrito se não inscreva-se e dê aquele like pois faz o que o YouTube indique nossos vídeos ou mais espectadores e você sabia que mais 50% dos espectadores não são inscritos então vamos ajudar o canal inscreva-se e dê aquele like aqui estamos ao lado do viaduto que foi liberado aqui em parte de cima olha os tarude de gramado aí essa linha de transmissão aí aí está Paranoá olha florestas pinheirais e desse caminho aqui a gente vai para barragem olha falta um pouco em baixo aqui ó vamos vamos dar uma olhada como tá este terrão aí a baixa cabeça aí vamos olhar como anda aqui embaixo a compactação aqui já tá feito a parte de drenagem também já foram colocados só falta colocar a boca de lobo desse lado do lado de lá já tá feito e falta esse trecho de asfalto aqui ó tarudes gramado colocar que faltam alguns trechos ainda mas cadê os maquinários foram embora bom segundo informação que a gente tinha que talvez seja inaugurado em janeiro mas pelo que estamos vendo aqui parece que nada disso irá acontecer tudo bem que tem alguns trabalhadores aqui embaixo preparando a parte de concretagem aqui dos blocos de com de para tarude aqui de concreto debaixo da do viaduto isso quer aqui não tem sol né então grama não cresce aí o daqui assombreado então abaixa a cabeça aí vamos dar uma olhada mais detalhe por isso aqui então a obra tá dando devagar mas tá andando indo esse caminho aqui de apertar por um parque vai para colorado vai para sobradinho vai para o plano piloto viaduto do itapuã barra paranoá vai ganhar passarela de pedestre ciclovia em visita ao local a governador exercício também anunciou projeto de iluminação da via pavimentação da df-456 do núcleo rural bolqueirão também foi historiado em fase final da construção o viaduto do itapuã paranoá vai ganhar uma passarela para facilitar a travessia de pedestre e também ciclovia iluminação as benfeitoria foram anunciadas pelo governador em exercício durante a visita à estrutura nessa sexta-feira dia 8 ela também visitou os últimos ajustes de obra de pavimentação do núcleo rural bolqueirão na df-456 as novas obras vão complementar a do viaduto que conta com 33 milhões de investimento nessa semana a passagem superior da estrutura foi liberada para os veículos e agora o governo concentra os trabalhos na conclusão de os acessos e na parte inferior da obra de arte o viaduto deve solucionar os recursos e corrente congestionamento na região e melhorar o deslocamento dos motoristas de planaltina paranoá itapuã em direção ao lago norte e vagão diariamente mais de 30 mil motoristas passam pela região estamos mudando a vida das pessoas trazendo aquilo que é tanto falado pela população que a questão da mobilidade criamos com essa grande obra nova forma de se chegar na região norte faremos fazer essa passarela no viaduto com a acessibilidade também para bicicleta e a iluminação acrescendo o governador exercício atualmente atravessar e pedestre na região é feita através dos semáforos e faixa de pedestre responsável pela obra departamento de estrada rodagem DR vai atualizar projeto da passarela para poder visitar no próximo ano ela facilita tudo isso porque as pessoas vão passar por cima do viaduto para cruzado de um lado para o outro e essa travessia já existe é segura mas será reforçada acrescenta presidente DR a luta enfeitoria vão contar com apoio da emenda parlamentar da deputada distrital que acompanhou a visita isso é uma olhada do governo muito especial para a população porque a obra de infraestrutura fica muito bonita tudo repaginado mas e com conforto do povo a população que a passarela e que a ciclovia é um complementação importante acrescenta o secretário de obras do governo quem mora na região observa o trânsito está melhor com a liberação parcial do viaduto e comemoram anúncios da ciclovia e demais benfeitoria com certeza melhorou E agora com o anúncio da ciclovia vai melhorar ainda mais tudo que vem para melhorar a cidade é muito bem vindo antes da liberação do viaduto o trânsito estava pesado mas esse acesso na parte de cima já adiantou muito Vista a pavimentação do núcleo rural Boqueirão depois de Vistoria Viaduto Itapu no Paranoá governador em exercício foi até a outra obra a de pavimentação núcleo rural no local Boqueirão são seis quilômetros de asfalto na DF 456 que liga DF 001 a DF 250 com investimento de 15 milhões o local pelo passa pelos últimos ajustes antes de ser finalizado nessa frente o GDF vai benefício a cerca de 10 mil motoristas diariamente essa obra libera para o pessoal que vem da região de Plana Altina cortar o caminho até chegar no plano piloto sem precisar ir lá na obra do viaduto são obras complementares essa é a do viaduto e não deixe de assistir outro vídeo nosso como obra do túnel senta guatinga mesmo inaugurado agora temos conclusão das calçadas novas em lá no último bloco acima da caixa econômica está móveis posto Shell do McDonald's e também da lagoa de retenção abaixo feira dos importados lá na Avenida Helio Prats temos obras entre o pistão comercial e o pistão norte 400 metros e em frente o comércio abaixo do feira dos Goianos Goianos estava sendo escavado para colocar uma manilha quadrado de dois metros e vinte via estrutural recebeu defensa metálica praticamente chegando ao córrego do da estrutural lá na rua 10B do Castelo Forte vamos passar lá novamente para ver até que ponto chegou é terceira cesta de águas claras tá tranquilo é viaduto riacho fundo um tá meio devagar mas estão concretando SPM setor policial ganhou uns gramados batatéis em frente complexo polícia federal militar e também está fazendo as escavações na da lagoa de retenção na Vila Telebrasília a nova SPM epig autogonal é teve um desvio né entre a app em direção epig para poder fazer a concretagem da completa da das pistas né do lado que vai do taguatinga em sentido ao plano piloto viaduto noroeste também tá com desvio novo para fazer escavação de trincheiras já remanejaram os postes de fiação ou subir o vídeo aí em breve é sobradinho DF 440 normal mas vamos subir o vídeo do pelo DF 440 de carro o que não vimos muitas novidades é Jardim Botânico né Jardim Botânico que estão fazendo é a parte de concretagem dos tubulões para servir como parede das escavações das trincheiras e essas são as obras que estamos acompanhar aqui no DF as três mais lentas são o viaduto riacho fundo 1 é viaduto noroeste e também do Jardim Botânico agora podemos colocar na fila também este aqui do Itapuã Paranoá porque esse trecho volta um pouco para pavimentar e nada ainda né se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito não inscreva-se e dê aquele like pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores e não esqueça também de compartilhar na sua rede social para poder ajudar o nosso canal engajar obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo e aquele abraço para todos vocês e seus familiares